Cês tão me ouvindo de boa agora? Sim. Deixa eu fazer um teste. Mas a live tá offline. Ué? Ah, voltou aqui. Voltou. 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 É, tem que esperar o cooldown aqui da live. Voltou não, voltou não, tá offline, tá offline. Não, eu dei um F5 aqui. Tem um cooldown da live, espera aí. Tem um cooldown. Aí, foi. Aqui foi pra mim. Espera aí, deixa eu produzir aqui. Foi. Foi? Foi, foi. Caraca, velho. Que horrível. Vamos lá. É... Pois é, fazendo a pergunta de novo, eu consigo ver se tem algum lagarto vivo? Não. Morreu tudo. E o buraco, eu consigo passar por eles, andando, sem um cavalo? Cê tem que chegar próximo até o buraco. Então, vamos chegar, eu desço do cavalo, deixo a Mary em cima do cavalo lá e vou chegando próximo do cavalo. Fala, aguenta aí que eu vou dar uma olhada na região. Uhum. Tem que fazer alguma coisa? Algum teste? Espera aí. Você vai chegar... É... Perto do buracão, certo? Certo. É, você vai chegando perto do buraco, você vê uma coisa muito interessante, você vai chegando próximo ali e o que deveria ser um abismo pro chão é areia. Você começa a ver assim, é como se aquele buraco ficasse coberto de areia. Uma areia bem fina, bem diferente até do que você está acostumado ali a ver, só rochas e tal, e até você um orc com pouca inteligência consegue entender que aquilo não faz muito sentido. Tipo, você falou, um buraco, teoricamente aquele vermeba saiu do buraco e agora esse buraco tá cheio de areia. Você não entende. Tipo, tá tampado meio que o buraco. Não, não está tampado. Tem mais ou menos uns 7, 10 metros de profundidade até começar a areia em si. Ah, tá. Então, no caso, é basicamente como se ele tivesse cavado pra baixo e depois pro lado. Você não sabe. Você não sabe. Tipo, você olha assim... Ah não, porra que eu não sei. Não, você... Realmente, você não sabe. Porque... Dá um buraco... Vem aqui, tu tem mais 10, 3. Olha aí essa porra. Joga uma adaga aí no chão. Pera, pera. Nesse meio tempo, tem como a gente ter chegado mais perto deles? Não. Pera. Não? Turna deles. Tá. Ok. Deve ficar aqui. Então... Dá uma olhada aí e vê o que faz no teste de destreza aí e vê o que tu percebe aí, pelo amor de deus. Hum, nada. Bem, você... Dá 12. Você vê que as... Aquela areia... Ela não está estática. Ela está se movendo assim... Você não sabe se é o vento, se tem vento ali embaixo, mas é como se ela fosse tão fina que parecesse água. Não que fosse. Mas ela meio que dá uma ondulada, uma tremidinha muito na maciota, você consegue perceber isso. Hum, então bem, tem como dar a volta pelo buraco e passar por ele ou não? Tem, tem, tem. O buraco não pegou a extensão inteira das rochas, mas, tipo, deu ali mais ou menos meio metro, um metro ali de espacinho entre as paredes. Dá pra passar. Passa do meu cavalo? Passa. Ah, passa. Bem na maciota. Então... E aí, Mary? Eu volto lá e pergunto. Mary, e aí? Quer arriscar no cavalo ou vamos andando na pernada? Não. Melhor. Desce do cavalo e, no caso, a gente vai andando assim e o cavalo vai sozinho. Se o cavalo cair, a gente solta aí e foda-se o cavalo. Vamos. Hum, vamos levar no cavalo, assim, na rodinha. Ih, na rédea. Isso aí. Na rédea. Na rédea. Vamos levar na rédea. Isso mesmo que eu tava pensando. Se ele cair, só lamento por ele, né? Quem... Pois é. Tá bom. Vai... Me falem a forma que vocês vão passar. Então, quem vai na frente? Quem vai atrás? No canto. Não. Eu sei que é no canto, né? Você não vai pular o buraco. Eu espero. Não. Mas eu tô falando quem vai na frente, o cavalo... Ainda bem que o Virgil voltou a consciência, senão ele ia pular no buraco. Ah, não duvido. Ah, eu não duvido. Eu não duvido. Eu não duvido. Bem, eu vou na frente. Eu vou na frente. Eu vou na frente, o cavalo vem logo atrás de mim, depois eu acredito que vem a Mary, depois o cumo e o cavalo dele. Tá. Não, vai o cumo, depois não faz. Tandr, Tandr. Tandr. Tandr, eu posso tentar acelerar o meu cavalo pra alcançar ele? Calma, calma, calma. Calma. Teste de destreza, me trandir. Eu queria derrubar a gente. Ei, Tandr, isso não vale não, Tandr. Você tá guiando o cavalo, você tá guiando o cavalo, certo? Certo. Vai dar quatro, não vai mudar em nada, que só tem um a margem destreza. Seu cavalo só caiu. É o seguinte, ele escorrega. Eu largo de novo. É, então, é isso que eu ia falar. Você vai largar ou vai tentar puxar ele? Sinceramente, eu acho que dá pra me arriscar puxar. Mas, tipo, tipo, porque eu sou um hork e tenho força. Então, tipo, eu consigo puxar. Mas, por via da dúvida, eu sei. É bom? Que cavalo. Tá. Falou, cavalinho. Falou, cavalinho. Falou, cavalinho. Falou, cavalinho, tchau. E quando o cavalo cai, você vê ele afundando. É a movediça. Eu sabia que era a movediça. Ele, tipo, ele bate, espalha a areia e ele começa a cair e triste. Deixa eu colocar a Sedans and Sorrow aqui pro cavalo. É o Yoshi, pô. Lembra do Yoshi que o Mario joga? Você acabou de fazer o Yoshi com o seu cavalo, cara. Bem, Kumu, faz o teste de destreza você também que o seu cavalo também está ali. Thunder, assassino de cavalo. Eu, assassino de cavalo! Eu! Eu! Vai, Kumu. Deixa eu só... Não, peraí, peraí. Deixa eu só ver um negócio rapidinho. Vai, não é nada. Vai, joga. Olha, eu ia deixar o cavalo cair de qualquer jeito. Não, tranquilo. É, não, não. Eu pensei que era o Kumu. Vai, Kumu. Joga aí. Você jogou. Jogou. Nossa, o cavalo dele não caiu. Ah, não. Ixi, tranquilo. Tranquilo. Passou na moral. Ele fez aquela parada que tu falou, pô. Pegou o modo furtivo, colocou o cavalozinho e foi embora. Pegou o cavalo e colocou nas costas e foi passando. Não, não. Beleza, vocês passaram ali. A Mary também passou de boa. Mas pra Mary, ninguém precisa fazer teste. Pra ela é suave. Aquele cantinho. Quando vocês terminam de passar, o pessoalzinho aqui chega. E alguém caiu. O Rick falou que ia sair já. O Rick disse que ia sair. Tranquilo. Gage. Bom, vai virar NPC. Vem, vocês. O segundo pelotão. Chegaram ali. Ok. Tem como eu dar uma acelerada pra conseguir chegar um pouco... Dar uma acelerada, mas tipo... Com cuidado. Não, cara. Já... Já se perdeu. É tipo assim. Toda ação que aconteceu, aconteceu. Agora você pegou eles terminando de passar ali o buracão. E ouvindo o cavalo... Ah, tá. Tem jeito. É... Descendo... É... Morrendo ao som de Sandras and Sorry. Peraí, 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 peraí. É isso, eu vou fazer o seguinte. Ah! 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 Ok, ok, ok. Vai lembrar que o personagem tem uma foto de bumbum no bolso, então ele só tirou e fez isso. Tá bom, vai. Pela piada eu deixo. Ah! Ok, tá. Como eu vi que eles passaram pelo canto, logicamente eu vou fazer a mesma coisa, né? Pegar o cavalinho na rédea e vou seguir a mesma ideia deles. Tá, beleza. Então quem vai guiar os cavalos pra fazer teste de destreza? Ah, deixa eu fazer os cavalos que eu tenho mais destreza. Não, vai guiar todos os cavalos? Não, eu vou guiar um, porra. Não, então cada um guia um então. Virei domador de... Virei domador de cavalo. Não, cada um guia o seu então, mas como eu tô na frente eu já cheguei ainda. Acho que eu cheguei ainda. Beleza. Tá, então cada um que for fazer um... Tem dois, três cavalos, né? Então são três cavalos. O Rick tá com dele, o Gage tem um, e o Akai tá com do Policar. Tá bom, vai lá, Gage, e você? Destrezona aí. Destreza, beleza. Puta merda. Quantos tem destreza? Mais um cavalos. Quantos tem destreza? Uh, eu já falei, deu oito. Um. Caraca, velho. Faz um teste de força. Não, não, eu fudei, eu não vou assim. Calma, 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 calma. Vai. Tá bom, vai. Dezoito, mais quatro. Tá ótimo, tá ótimo. Não, beleza, beleza. Você viu que ele ia dar uma escarregada, você deu aquele trancão ali pra... Opa, pera aí, fio, calma. Opa! Aí, ele voltou lá no trilho e você não perdeu ele. É, Rick, já saiu? Rick, cadê o Rick? Rick saiu. Tá bom. Fazer o teste do Rick aqui. Ele tem quanto de destreza? Puta, ele tem destreza? Quanto ele tem? Acho que é dois. Ah não, você tem positivo, então tá bom. É... Puta merda. Fechei a ficha dele. Ah, dá pra ver por aqui, caramba. E... Nossa, cadê ele? Caraca. Tá triste, né, cara? Aqui, achei. Veja atual. Achei, achei, achei. Não, não tá, não tá. Eu errei. Ele tem... Ah não, não, tá tranquilo. Passou. Passou de boa. Policarpo, faz o seu, então. É o Igor. É o Akai. É o Akai? Não. O que que tava conduzindo? Eu vou levar... Ah, você vai... Ah tá, tá certo. Eu vou levar o cavalo. Entendi, vai lá. É... 19. Ah, tranquilo. Passou também, então vocês só perderam um cavalo. ali. Quando vocês terminam de passar, vocês passam ali desse baguião, deixa eu deletar ele aqui. Tá. Vocês começam ainda mais maciota, desde tudo isso os barulhos já começaram a se cessar, né? E você vê que os quatro caras que estavam junto com o Thiago, eles estavam escondidos perto de algumas frestas ali da... entre... ali perto, sabe? Tipo, eles deram esse tempinho aí e os quatro estavam lá escondidos e eles começam a sair e vocês passam perto deles, sabe? Tipo, eles estavam completamente despreocupados com vocês, apenas se preocupando com o Vermebas, mas os quatro estão vivos. E aí? Tá bem. É... A gente passa por... A gente passa por eles? Eles falam alguma coisa ou não? Não, eles só olham pra vocês e... Tipo, como... Assim, eles sabem que vocês estão ali, mas eles só estão assim de olho... Tentando analisar a situação, sabe? Bem, então eu viro e pergunto pra eles... O que aconteceu com o resto? Vocês sabem? Tem alguma coisa, alguma notícia do resto do nosso pilotão, no caso? Nosso comboio? Um deles, que é um pouco maior, ele chega até você... Como você percebe, o convoio inteiro foi perdido... A gente tem sorte de... Esses bichos não ter matado a gente... E... Você fez uma cagada enorme, hein? Orc... Eu? Eu? Eu perguntei pro velhinho se tinha alguma coisa que eu tinha que saber... Ele falou o quê? Ele falou o quê? Proteja... Proteja qualquer um que apareça... No caso... Que apareça tentando, no caso, atacar a gente... Um bicho pulando na minha frente... O quê que tu acha que eu ia fazer? É... Tipo, ele dá aquela debochada... Orcs... Ele pega assim... Ele vira as costas pra você... E... Começa a voltar lá pros outros dois... Pros outros três caras lá... E tipo... Te ignora completamente... Eu vou indo pra saída, então... Não... Pra saída da onde, cara? Da caverna... Vocês já estão fora! Ah... É? É? É! É que a gente... Eu tô vivendo aqui ainda, tá ligado? Eu por isso eu pensei que a gente não tivesse fora ainda... Não! Vocês já estão... Ixi! Viajei... Viajei... É... O que mais tem no caso? O que mais tem ao redor? Carroça destruída? Alguma coisa do seu tipo? Ah... Tem... Ali não... Pessoas mortas no chão... Não tem nada de carroça... Mas você vê... Pedaço de perna... De... De cavalo... Você vê... É... Sangue... Que jorrou... Lagarto... Assim... Pedaço de lagarto jogado pra alguns cantos... Eu vou... Eu vou... Eu vou dar... Eu vou dar uma banda... Vou dar uma volta... Analisar o... O perímetro... E ver se acha alguma coisa de valioso pra mim... Atrás do loot... Cara... A menos que você queira... Isso que eu acho alguém vivo também... Não... Tirando os quatro que estavam junto com vocês no convo... Com você no convoio... Você não viu nada... Tirando peças de... Pedaços de... De cavalo e... E... E lagarto... Nada... Nada, nada, nada... Nenhuma lança composta... Um ourozinho no chão ali... Que caiu na hora que o convoio saiu correndo... Não... Você não tá na perto... Você não tá perto da parte do convoio, cara... Alguma mercadoria que caiu do convoio... O convoio não... Vocês não estão perto da onde o convoio foi destruído, gente... Aham... Sê... Não, não tão... Vocês correram pra dentro daquela... Daquela bifurcação da... É... De rochas e não... Não viram... Então, pera... Se tinha um buraco enorme daquele... De areia movediça... Provavelmente foi o Vermebus que fez isso... Naquele lugar que ele saiu... Deve estar maior ainda... Acho que lá não tem como a gente passar... Se a gente for pra lá... Seguindo a lógica... Aquele... Aquela parte... Do... Do Canyon era muito mais larga... Então... Ele saiu ali no meio... Mas ele... Ele começou a quebrar tudo e tudo mais... Mas dá pra passar de boa... Sabe? Mas assim... Ele saiu bem na sua frente... De onde... Porra... É um bicho em... Uma... Em volta de 10 metros de largura... Você não vai querer dar... Fazer o contorno nele... Entendeu? E o raio de acerto dele estava bem próximo... Tanto que... A segunda vez que ele saiu... Ele foi puxando a terra e batendo na parede... Entendeu? Mas enfim... É... Vocês vão fazer alguma coisa... Em específico... Turno geral agora... E eu vou voltar pra cidade lá... E... Querer meu reward... A gente já... Pera, 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 pera... É... Primeiro... A gente... A gente contornou o negócio? Vocês... Contornaram... Passaram... Você viu o... Os caras tipo... Cagaram pra ele... Voltaram... Vocês estão um pouquinho mais afastados dele... Enquanto a gente contornava... Hum... Enquanto a gente contornava... Eu cheguei na merda assim... Olha... Se o Vermeus aparecer... Minha filha... Se joga na boca dele... E começa a queimar ele por dentro... Vai da boa... Ele não... É... Ela não tá perto... Para você falar isso... Ela tá... Junto com... Com os três na frente... Ah... Mas eu corri atrás... É... Eu corri atrás... Não... Você tá com o Akai ainda... Não, não... É o Policarpo que tá com... Não... Beleza... Você chegou e você... É... O... O... Um Virgil... Todo destruído... Você tá com a armadura de raio ainda, né? Tô... Tô... Deixa eu tirar aqui menos três então... É... Beleza... É... E... Ele chega e fala isso pra você, Mary... A Mary saiu, né? Ou não? A Mary saiu... Caraca... A Mary saiu... Ela... Cê é louco... Cê tem problema... Cê tá batendo sua cabeça até agora na parede... Sai daqui! Cê é um péssimo líder! Tô fedido... Ok, tá... Seguiu... Seguiu o personagem total de boa... Eu... Eu... Eu pego assim... Bom... É só uma ideia... Sabe? Só uma ideia... Péssima ideia... Péssima ideia... Não, ó... Poderia funcionar... Imagina... Tu indo lá... Aguela abaixo... O bicho tá achando que ele tá engolindo... Quando ele tá morrendo por dentro... Por que você não faz isso dando seu choquinho nele? É por... É uma boa também... Cê quase matou seu cavalo assim... Cê matar aquele bicho aí é fácil... Vamos dois juntos então... Que que cê acha? Não... Ok então... Eu já tô... Peraí... Puxa minha flauta aqui... Bem gente... É... Tá, não precisa tocar... Não vou tocar... Tá bom... É... Então... O Mitrandir vai querer voltar pra cidade... É isso? Hum... Me tem alguma ideia melhor pra mim aí? Cara... Você tem que ter as ideias aí... Você tá... Tá agindo como... Como... A ovelha desgarrada? A ovelha desgarrada? Ah... Eu tô deitado lá... Ele veio... Começou a nos bater... Entendi... Eita... Quem começou a bater aí? Gente... Calma... Vamos denunciar aqui... O... 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 Estamos batendo aí... Quem que tá... Quem que tá batendo aí gente? Calma lá... O Guilherme... O Guilherme... Não bate ninguém... Não cara... Por favor... Não seja preso... Não seja preso... Tá... Bem... Falando nisso... Então... É... É... Comer... Já... Já fala aí o que você vai fazer também... Tomar banho... Tomar banho... Ele vai tomar banho... Beleza... Então... Próximo... Virgil... Eu... Sei lá... Eu vou lá pra... Eu vou lá pra cidade então... Dar... Falar o que aconteceu tudo... Vou chegar... Vou chegar no local da ordem... Sabe... E vou dar... Dar a ficha do que aconteceu tudo... Na nossa missão... Tá bom... Policarpo... Vai... Vendo... Tem muita coisa do que eu... Tem... Pensei em tentar... Não foi uma boa ideia... Eu consigo dar uma observada no local... E ver se tem algum item interessante... Alguma planta interessante... Que caiu aí... Por... Precaução... Falar... 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 Tá bom... Cuidado... Cuidado... Tu vai entrar nele... Meu Deus... Meu Deus do céu... Olha... Acho que o cara... O cara entra... Hã? Né... O cara entra... Faz um teste de... De percepção... Agora... No caso... Seria de destreza... Né... Você tá lá... Andando de boa... Você não vai parar pra procurar... A menos... A menos que você vá parar pra procurar... De fato... Você vai descer de cavalo... Não... Não... Você vai dar uma olhada... Então é destreza... Des... Hum... Tenho dois de destreza... Hum... Cara... Você viu... Olhou ali... Deu uma passada... Sim... E... O que poderia ser de plantas... Né... De novo... Entrando no... Na sua linha de raciocínio... Está lá em cima... Sabe... E tem... É... Tá... Tá difícil... Ah... Então... Sem nada que possa... Servir... Para... Ataques surpresas futuros... Uhum... É... Então... Hum... Akai... Você vai fazer alguma coisa? Você tá junto com... Com o Policarpo... Mas... Você pode sugerir alguma coisa? Não... Seguimos o líder... Tranquilo... Então... Rick? Saiu... 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 Também saiu? Tá... Então... É o Rick e a Mary saíram... Tá... O Rick vai seguir vocês... Então... Todo mundo vai voltar pra cidade? Acho que sim... Hum... 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 Vermebas... Embaixo da terra... Tá deixando... Os lagartos loucos... Bem... Não sei... Vamos lá... É... O primeiro a chegar... É o Mitrandir... Vou fazer o primeiro dele... Pra depois vocês... Fazer um report de vocês... Tá... É... 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 Certo... Tudo bem... Você chega lá... A recepcionista te atende... Pois não? Ah... Caralho... Agora fudeu... Pensa um pouco... Bem... É... Caralho... Sem ideia agora... O que que eu posso falar? Bem... A missão... Eu não sei se foi um... Um... Um fracasso total... Mas tipo... Eu acabei me... Me perdendo... Do... 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 Da equipe... Meio que... A gente sofreu um ataque... Por um monstro... Lá no... Tinha uma espécie de minhoca gigante lá... E também tinha uns largatos lá... Bem ofensivos e tal... Bem... É... Ela te interrompe e fala... Você vai fazer o report então... Da situação? Pretendo... Tudo bem... É... Ela pega sim... Abre um dos livros dela... Os livros mágicos que funcionam como computadores... Maravilha... Ah... Ele chega... Ela chega... Ah... Então... Pode subir na sala tal... Que eles vão te atender lá... Né... Tipo os escrivãos lá... Que eles... De fato... Pegam todas as informações... E... E te... Assim... Perguntam pra saber exatamente o que aconteceu... Entendeu? Aí você vai... Sobe... Chega a uma das salinhas... Né... Tem uma pessoa que... Não vai... Meio que a gente interrogar... Mas vai ser seu ouvinte... Né... E uma pessoa que vai escrever sobre a situação... Né... Um escrivão ali... Então a pessoa chega... Pois não... Chega... Sente-se e tal... Se se acomoda... E ele pergunta então... Como que foi o processo da missão? Bem... É... Tava ocorrendo... Tudo muito bem... Até o primeiro dia... Só que aí... Na metade do segundo dia... Lá... Pelas quatro horas da tarde... Mais ou menos... Teve... Teve... Sofreu um ataque... É... De um monstro... No caso... Um verme gigante... Que saiu debaixo da... Da terra... Não faço nenhuma ideia da onde... E uns largados... Que eram... Um pouco exortis... Assim... Por assim dizer... E... No caso... O... Pelo que eu sei... Só sobreviveu... Pelo que eu sei... Não sei... Que tipo... No local em si... A gente só tinha eu... E mais quatro... Quatro membros... Que eram... Uns rapazes aí... De capuz e tal... Vermelho... Não sei se... Não sei se eles já vieram aqui e tal... Mas era basicamente isso... Aí eu queria reportar aqui... A missão... E perguntar... Como proceder agora... Bem... No caso... É... O escrivão pega... Hum... Tá... Dá uma analisada ali... É... É... Eles acabaram de... Fizeram... Um... É... Reportaram sobre a situação... Um pouco antes de você... E parece que realmente essas informações batem... E... A equipe continua na investigação sobre o que aconteceu... Pelo menos parte daquela equipe... Um deles voltaram... E os outros dois mantiveram... Os outros três mantiveram no local para fazer mais investigações... É... Quanto a isso... Já que o convoio foi destruído... É... A sua emissão está cancelada... Então... Você não vai precisar prestar queixa... Você não vai precisar prestar mais queixas do que você já está dando aqui... Eu já estou fazendo todo o relato... E se... Futuramente... Você precisar fazer uma audiência... A gente acaba entrando em contato com você... É... Tá... Ele pega o registro seu ali... E... Você vai relatar mais alguma coisa... Vai tentar entender mais alguma informação... Hum... Não entendo... Porque... O que o Mork vai entender, né, Mel? É... Agora ele está gentil com o Mork... Bem... No caso, ele fala... Bem... Já que as informações batem... Então realmente foi... O ataque de... De uma criatura... É... Não tem muito o que fazer a partir disso... E... Ele pega... Sim... Tá... Bem... Pela situação aqui... Eu já posso bater essas informações... E mandar para a própria delegacia... Para eles dar... Andamento... Para eles arquivarem mais um... Mais um desses acontecimentos... É... Por hora... Você está livre... E... E... Só pedimos para você ter um... Assim... O seu registro vai ficar em... Congelado... Durante três dias... Até a gente terminar o registro da sua missão... E você ter acesso a mais missões... Através disso... Por causa desse incidente... A sua ouça... Tá bom então... Então... Ele aceita... É... No caso... Como... Ele... Ele saiu né? Tô aqui... Eu saio e voltei... Tá... Você... Acabou voltando... Junto com o... O Gage e companhia... Tá? E a Mary também... Ficou junto com... Com eles... Já que... Já... Vocês meio que voltaram junto né? Mas aí... Chegando na cidade... Cada um foi para o seu canto... Então... Gage! Sim? Você é o líder da porra toda! Vamos fazer o seguinte... Vamos lá então... Ah... Dar... A... 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 Falar o que aconteceu... E falar sobre... Como se concluiu a nossa missão... Correto? Então tem que ir no mesmo lugar que o Thiago... Uhum... Exato... Então eu vou lá falar com a Boca Unis... Tá... Chega lá sim... Pode! Olá senhora... Nós acabamos de voltar... Da nossa missão de investigação... Da... Da... Daquela região desértica... Dos canyons... Dos... Dos ataques que estavam acontecendo... As carruagens... Uh... Creio que nós conseguimos... Algumas informações interessantes... Uh... Onde é que eu posso... Prestar... Queixa... De certa forma? Bem... É... Nosso... Nossa ouvidoria vai... Atendê-lo daqui a pouco... Ela pega o seu registro... Te dá a sala pra você... Fazer todo esse trâmbito legal... É... Você pega... É... Já... Só vai você... Ele vira assim e perguntou... Hum... Só vou eu? Ou alguém mais que eu venho? Você... Você e o Rick vão... Porque são... Duas testemunhas... Caso precise... E as outras testemunhas ficam... É... Ali perto... Mas... É... Vocês são líderes da missão... E vocês se registraram com uma equipe... Então você fala por eles... Entendeu? Você é o responsável... Ok... Tá... Então eu fui levado até a sala... Uhum... Então eu entrei na sala... Sim... Você e o Rick entrar na sala... Vocês são... É... Recepcionados por uma pessoa que trabalha lá, né? Tal... Que é o ouvidor e o escritor... Então... Opa... Pois não... Pode... É... Como foi o relato da missão de vocês? Bem... Eu puxo uma cadeira... Me sento... Ok... Vamos começar... De início... É bom... Primeiramente... Uh... Nós fomos sim... Para a região dos cânions... Uh... Para dar aí uma investigada... Nós encontramos sim... Uh... Pegados... Uh... De lagar... Largar... Pô... Tá foda ele falando... Lagartos... Como vocês mesmos disseram... Né? E nós... Uh... Durante... E o comboio... Que eu acho do... Do cara que chegou aqui antes... Aquele orc... Ele acabou passando por lá... Sim... Uh... E... Durante isso... Uh... Acorreu o ataque... Né? Nós tentamos ajudar alguma coisa... Mas acho que como foi relatado por gente... Para você também... Ou para outra pessoa... Não sei... Mas talvez você tenha conseguido essa informação... A gente foi atacado por um monstro gigante... Né? Uma espécie de verme bizarro... Mas... O que... Da nossa parte da missão... O que nós entendemos foi o seguinte... Uh... Uh... Esses... Lagartos... Eram na verdade... Lagartos humanoides... Né? Uh... Que... Pelo que eu notei... Uh... Próximo... Provavelmente eu acho que é a primeira bifurcação... Da... Da região dos cânions... Se você andar para frente... Você vai chegar na... Numa caverna... Que tem... Uma espécie de portão... Lá pelo visto... Pelo que eu cheguei a entender... Parece ser uma espécie de... Um... Uh... Uma base... Desses homens lagartos... Talvez... O fato das carruagens estarem atacadas... Seja porque eles estejam passando... Próximo ao local da estadia deles... Então eles devem estar tratando isso como... E os lagartos passam com motos... Exato... São lagartos motoqueiros... Com correntes... Ah... Os lagartos... Pelo visto... Uh... Tratam... Uh... Essas carruagens que passam... Como talvez algo hostil... A sua base... Pelo menos foi algo que... Foi o que passou assim... Pela minha cabeça... Pelo que eu entendi... Hum... Não faz sentido... Talvez este... Como? É... Não... Não faz sentido... Não faz sentido... Eles começarem os ataques agora... É... Ele te pergunta... Qual... Dentro da base deles... O que que você chegou a ver? Então... A gente não conseguiu entrar... Porque a porta... Tinha uma... Sei lá... Ao menos pelo que me falaram... A porta... Pelo visto... Tinha uma barreira mágica... Eu não entendi direito... Hum... Como era o estado da porta... Tamanho... Ela parecia envelhecida... Ela era grande... Bem grande mesmo... E ela parecia... Uh... Estar conservada... E ainda... Com... Pegaços de metais... Coisa e tal... Que fortificavam... A sua... Ah... A... O seu... Puta... Me fugiu a palavra... Ah... Fortificavam ela... Sabe... Pra... Pra proteger... Pelo que eu... Notei... Assim... Uhum... Hum... Ele olha assim... Tá... Tipo... Ele... Ele entendeu essa parte... Ok... Ah... Agora eu quero saber... Desse ser gigante aí... Como que ele se parecia... Cara... Era uma espécie de verme... Lembrava... Uma minhoca... Gigantesco... Que apareceu... Simplesmente destruindo tudo... A gente... Obviamente... Corremos... Pra sobreviver... Né... Uh... Foi por isso que a gente... A gente encontrou... Essa porta... Enquanto a gente fugia... Dos bichos... Per aquela bifurcação... Que eu mesmo lhe... Lhe contei... Sabe... Uhum... Uhum... Mas por algum motivo... Ele parou de nos perseguir... Quando nós chegamos próximo da porta... Isso foi algo que também... Eu achei estranho... Você... Talvez... Não sei... Uh... A gente poderia voltar... Talvez... Pra investigar... Depende do... Depende do que o senhor falar... Né... Bem... Uhum... Ele pega... Ele faz uma coisa... Que é bem... É... Bem típico... De quem está em missão da ordem... E... É da ordem... Sabe... É uma... É uma coisa assim... Quando vocês estão na sala fechada... Ele pega... Tira um distintivo do bolso... E joga na mesa... Ele também faz parte da ordem... Ok... Ele... Beleza... Bem... A partir desse momento... Tipo... O cara que está escrevendo... Ele... Para de escrever... Fecha o livro... Né... Bem... É... Vamos conversar... Como integrantes da ordem... Agora... Ok... Tudo bem... Seguinte... É... Sobre esse ser... Provavelmente o nome dele... Seja Vermebas... Ele... É... É um... Dos bichos... Bem raros... Dessa região... Algumas vezes... Só ouviram... Rumores sobre ele... Ele... É um ser... Abissal... Do... Do abismo... Da terra... Ele... Vive... Em profundidades... Muito grandes... Não era para ele estar aqui... E creio que vocês também estão em ordem do Lax... Para nós... Para... Para essa missão... Sim... Nós estamos... Por isso que vocês vieram comigo... E foi uma da missão que... Eu mesmo... Acabei pedindo para vocês fazerem... Bem... Então vamos fazer o seguinte... Se é um ser abismal... É abissal o que diz? Eu não lembro... Abissal, pelo menos... É abissal, é abissal... É abissal... Se eu não me engano é abissal... É do abismo... É... Faz... Eu acho que é... Se é um ser abissal... É... Funcionar... Na superfície... Ele tinha algum tipo de magia... Algum artefato mágico... Aparência... Algo... Que se destacava... Que era diferente... De alguma forma... Eu só notei... Durante... Enquanto eu fazia uma... Utilizava minhas habilidades na Terra... A pele dele era extremamente dura... Mas eu não sei se isso é algo natural deles... Creio eu que seja... Hum... É... Uma informação... Interessante... Interessante... Por hora... Eu não posso falar... Eu não tô na sala, né? Eu não posso falar... Não, não, não está... Não está... Droga... Por hora... Ele fala... Por hora... Eu... Eu vou pegar essas informações... E eu vou adiantar duas coisas pra vocês... É... Sobre isso... Sobre esse verme... Ele não era pra existir nessa região... Era apenas mitos... E ele existir... É preocupante... É preocupante... Porque se uma criatura dessa... Vier pra cidade... Ele simplesmente destrói tudo... Ele não teria... Nenhuma condição... De a gente sobreviver... Se ele viesse a atacar... É... Eu percebi... Enquanto ele estava fazendo o teu ataque... Lá... Ele atacou quem? Exatamente... Bom... Ele apareceu... Destruindo... As carruagens... E por estranho que pareça... Ele atacou quase... Só mais os cavalos... E os sumins lagartos... Um pouco também... Pelo que eu notei... Mas ele se focou no cavalo... Tanto que quanto... Quando a gente... Estava discutindo... Se ia fugir ou não... Ele... Em vez de atacar um de nós... Ele atacou um cavalo... Que estava desnorteado no local... Hum... Entendo... Pode ser... Ele deve estar se alimentando... Cavalos são muito mais... Maiores... Mais ricos... De carne e gordura... Que um humano normal... Sim... Hum... Ok... É... Sobre os homens lagartos... Algum... Alguma informação extra... Linguagem... Eles tentaram se comunicar com vocês... É... Eles atacaram vocês... Sim? Quando... Quando... Quando a gente estava na carruagem... Antes do... 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 Vermebas aparecer... Hum... Eles chegaram gritando... Como se fosse... Parecia ser um alerta... E no momento em que o... O Vermebas saiu... Um deles veio gritando... Pro... 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 Mithranger... Que foi enviado junto com a gente... Porém... Ele resolveu se separar da equipe... Mas depois a gente acabou encontrando ele de novo... Lá no local... Ele chegou para o Mithranger... Hum... Berrando alguma coisa na língua deles... Uma língua bem... Rebitiliana... Pelo que eu percebi... Hum... Só que o Mithranger... Por ser um orque meio burro... Ele atacou... Ele acabou matando... O... O... O coitado... Hum... Mas pelo visto eu acho que eles estavam querendo nos avisar... Nos alertar que... A gente... Que o monstro ia aparecer... Pelo que eu notei... Hum... Ele dá uma pensada... É... O escrivão ele pega... Ele abre o livro... Ele começa a dar uma folhada... É... O Bithranger... Ele foi na missão... Com... Mais quatro aventureiros... Certo? Sim... Ele se separou da equipe... E foi na missão... Junto da... Da carruagem mesmo... Das carruagens... Tem alguma informação sobre essas quatro... Essas quatro pessoas que foram? Não... Nenhuma... Nós só encontramos eles na hora... E no meio da ação... Não deu pra... Notar nada mesmo... Hum... Mas eles usavam... Roupas... Eles pareciam estar preparados... Pra aquela região... Quando era uma região mais vermelha... E tudo mais... Eles usavam roupas... Avermelhadas... E meio marrons... Assim também... Provavelmente como camuflagem... Entendi... Eles pareciam estar preparados pra isso... Pareciam aventureiros mais experientes... Então... Exato... Experientes... Estranho... É... Esse tipo de aventureiro... Não estaria nesse... Fazendo esse tipo de trabalho... Bem... Tudo bem... É... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou juntar as informações... Passar... Pro Lax... E qualquer coisa... Ele repassa... Alguma das informações que a gente pegar... Pra esse caso... É... No caso... A única coisa que eu posso adiantar... É que... Provavelmente algo... Tenha acordado... Esse... Vermebas... Esse ser... E... Eu... E algo... Estranho... Aconteceu com esses lagartos... Porque... Uma porta tão bem trabalhada... Como você diz... Não estaria num lugar tão... Desse... Ainda mais... Em volta de magia... Esses seres não... São... Eles não tem nenhum tipo de apetidão mágica... Uhum... Certo... Então... Tudo bem... Eu vou fazer o requerimento aqui... É... Eu... Vocês retiram... Uhum... Uhum... Vocês retiram na ordem... Uhum... Oh caramba... Esqueci a palavra... A gratificação de vocês... Então... Obrigado pelo trabalho... E o Lax... Fica... Entra em contato com vocês... Ele pega... Tira o distintivo na mesa... De uma forma... Tipo... Nada aconteceu ali... Entendeu... É como se ele abrisse aquele parênteses... Ali... Só pra você... Ser inscrição da ordem... Entendeu... Uhum... Ele tira... Então... Daquele momento em diante... Você fala... Ok... Nada disso aconteceu... Essa conversa foi em off... Então... Ele muda até o tom de voz dele... Muito obrigado pelo relato... Espero vocês continuarem trabalhando como... Como grandes aventureiros... Porque esse mundo... Se beneficia... Beneficia muito... Do trabalho... É... De vocês... Então muito obrigado... Obrigado senhor... Pode deixar a gente continuar a mesa... Fazendo as nossas aventuras... É porque nós adoramos fazer isso... Maravilha... Maravilha... É... Bem... Então é isso... Gage... Virgil... Você chega... Dá o depoimento... O Rick tá acompanhando com vocês... É... Vocês que estavam esperando no hall de entrada... Vê o Virgil e o Rick chegando... E... E... Por a linha do destino... O... O... O Mitrandir está ali perto também... Ele volta um pouco mais... Depois de vocês... Parece que ele tinha entrado primeiro... E saiu depois... De vocês... Uhum... Tá... Então eu aproveito e dou o relato pra ele também... Do que o que o cara falou... Só que... Né... Tipo... No cantinho... Num lugar assim que... Hã... Poucos possam ouvir... Ou algo do tipo de... Procurando um lugar... Mais... Vazio... Né... Uhum... Bem... É... Primeiro... Vocês estão todos juntos... Então... Alguém quer fazer alguma ação... Tipo... O Virgil acabou... Acabou de chegar... Ele chegou na roda de vocês... Aí o Mitrandir chegou... Essa tá a situação... O que vocês querem fazer? Ninguém quer fazer nada? Meu Deus... Tá todo mundo... Mas eu falei... Eu vou levar geral pro cantinho... Onde... Onde... Não tenha... Ouvidos estranhos... E... Tentar falar o que aconteceu... Tá... Todo mundo vai pro cantinho então... Caralho... Eu tô nem me orgulho... Ué... O que você tá fazendo... Tá... Fala aqui aí... Tá bom... Beleza... Você vai pro cantinho... Com o pessoal ali... Super discreto... Assim... Sabe... Eu chego no cantinho... Ok... Beleza... E falo... Ok... Vocês querem que eu conte agora... O que foi falado lá dentro... Ou vocês querem esperar... Ah... Estar num lugar... Mais... Fechado... Conta... 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 Eu quero que você me fale... Se você detalhou certinho... O que que o... O... Como que era aquele vermelho... Aquele... Aquele bicho que saiu da terra... Eu detalhei o mais... A Mary chega... O máximo que ele conseguiu falar... Eu acho que nem a cabeçada que ele deu na parede... Por que que vocês chamaram esse cara pra ficar... Ser nosso líder... Meu Deus do céu... Vocês são péssimos em fazer votação... Viu... Ah... Peraí... 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 Senhorita Mary... Não foi você que votou... Também... E me... Ué... Ah... Eu pensei que você ia ser um bom líder... Né... Mas... Meu Deus... Ah... Tá... Aham... Você ia ser doido... Ah... Então... É que as vezes eu meio que dou uma desligada... E eu não sei exatamente o que acontece... É um problema... E agora que você fala isso pra gente? Ah... Eu não achei que seria uma informação importante... Não seria uma informação importante? É... Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Não... Olha... Eu não achei que ia acontecer... Num momento tão crucial assim... Olha... É... Você não vai ser mais... Líder de missão... Tá... Senhor verde... Aham... Ok... Se você diz... Hum... Vou fingir que eu acredito... Fingir que eu acredito... De sério... De sério... Eu prefiro que a gente vá num lugar melhor pra contar isso... Mas é a escolha de vocês... Se der merda... Puta... Você vai cair por cima de mim ainda... É claro, né? Você vai falar no meio de todo mundo aqui... Você é esperto pra caramba, não? Não... Tá bom... Tá bom... Calma... 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 Ok... A gente tá aí estadiado em algum hotel... Alguma coisa, Thunder? Vocês têm os alojamentos da Ordem... Ah... Então eu vou pro alojamento da Ordem, né? Que é um lugar ao menos mais seguro pra... Falar... Ai, meu Deus... Tá... Vocês vão pra lá... Vocês chegam no estabelecimento... Vai todo mundo... Ou alguém vai fazer alguma coisa diferente... Eu vou, né? Tenho que ir pra... Ficar informado, né? Nessa hora eu não posso bater o pé e falar que não, né? Né... É... Se pudesse, eu faria... Uhum... Vocês estão indo, né? Vocês entram perto... Vocês estão indo pro alojamento... E vocês se deparam com o Green! 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 Olá, pessoal! Vocês... Vocês... Estão voltando... Estão voltando em viagem... Vejo que vocês estão... Um pouco amassados... Rapaz... Amassado? Eu não sei... A única coisa que eu vejo amassada aqui... É a cara desse rapaz aqui... Não vejo um arranhão aqui na minha armadura... Poxa, voltaram agora de missão, então? Sim, voltou... Voltamos agora, chefe... Ih, qual é a boa? Ah, meu filho... Pra isso a gente vai ter que entrar no alojamento... Que é o lugar mais seguro para contar... Tudo bem... Então vamos lá... Ele segue vocês... Ok... A gente tá no alojamento? Não tá? Marra aí, Tanda! Não, a gente... Vocês chegaram no alojamento... Vocês meio que escolheram um quarto... É... Com várias camas e tal, né? Então vocês estão ali... Tá todo mundo lá... Agora... Ok... Me vira assim para todo mundo... É o seguinte... Pelas informações que eu dei para o cara... Ele me informou... O seguinte... Que esse... Esse ser enorme... Que a gente viu... Esse verme gigante... O nome que foi dado para ele é de Vermebas... E... Pelo conhecimento da ordem... Esse... Bicho não era para estar aqui... Ele é uma criatura abissal... Pelo que ele me falou... E... Ele mora... Ele vive... Numa profundidade extremamente... Abaixo... Da superfície... E... Com certeza ele não deveria estar aqui... Tão próximo da superfície... Como aconteceu conosco... Então ele disse que vai... Vai mandar isso para a ordem... Para tentar investigar... Tanto que... Por sinal... Essa informação não é para vazar... Sobre o Vermebas e tudo mais... Não é uma informação que deve ser vazada... Isso é um problema... Por exemplo... Por causa do Mirtrandir... Que... Veio com aqueles aventureiros estranhos... Eu não sei o que pode acontecer... Porque eles estavam lá na hora... Então... É um problema mesmo... Mas... E... Também... Ele falou que... Aqueles... Os... Homens... Lagartos... Eles não deveriam ter... Aquele tipo de estabelecimento... Que a gente viu... Com aquela porta enorme... E... Mágica... Com uma espécie de barreira mágica... E que também... Isso também será mandado para a ordem... Também... E que nós... É para... Nós... Pelo que ele falou... É para voltar mesmo para a ordem... Para receber... Pelo que a gente fez... Mesmo... A gente... É onde eu sei... Quem fez as coisas... Fui eu... Mas tá bom... Ah... Você? Aham... É onde eu sei... A metade do caminho... O que é que tu fez... Desde a hora que a gente se encontrou... Tu foi fugindo... E ficou metendo a cara na porta... Não vi tu fazendo mais nada... Teoricamente... Eu analisei o local também... Sabe? Não sei se você sabe... Mas é claro... Isso aconteceu antes... E você aparecer lá... Você viu o cara com a inteligência lá em cima... Né, meu? Ah... Eu analisei o local... E também... Os caras que analisaram... Contaram para mim... Né, pô? Vão conversando aí... Enquanto eu vou dar um rito... Nesse gato aqui... Que tá com o demônio no corpo... Vão falando, tá? Não... Eu parei... Eu parei já... Já acabou a fala... Já acabou já... Acabei já... Acaba assim mesmo... No desentendimento... Esperando o Thunder... Esperando o Thunder... Demora... Boa, Thunder... Pera aí... Bem, Mirtrander... É o seguinte, cara... Mirtrander... Você conseguir alguma coisa... Algum contato a mais... Você... Percebeu alguma coisa a mais... Naqueles aventureiros... Que estavam junto contigo? Além de eles serem... Experientes... Rapaz... Nem experientes... Eles aparentavam ser... Para te falar a verdade... É... O problema é... O problema é se eles vazarem... Essa informação... Que pelo visto é sigilosa... Você ficou informado que eles iriam para algum lugar? Na verdade... Na verdade... Eles estavam... Eles estavam... Ainda lá no local... Só voltou um... Não voltou todos... Estavam no local onde estava o... 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 É... Sim... 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 Eu quero dar um jeito... 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 Ah... Não mesmo... Mas você quer fazer isso... Sem a permissão? Não sei... Por isso... Eu acho que agora já foi... Agora é tarde... Na minha opinião... Nós estamos muito longe do local... A gente deve ter saído... E ido para qualquer lugar... É... Verdade... Eu também acho... Tander... Cadê o Tander? É não... Tander... Tander... Cat... O... O que que voltou? Tander? Tá foda, hein? Porra... E aí... Já gostou da foto do meu personagem? Eu vi... Eu... Que estima... Ficou... Ficou massa... Ficou massa... Caramba, velho... Quando eu vi a foto... Eu falei... Não... Tem que ser essa... Não tem nada melhor... É porque é o jeitão dele, né? Não... Eu acho que ele tá aí... Ah... Não tô... Caraca, mano... O gato ficou me enchendo o saco aqui... Ele tava derrubando... Quase derrubando a casa aqui... Derrubando as coisas... Ele subiu em cima da mesa... Quase subiu em cima do notebook... Putz... Gato, viu? Gato... Ah... Enfim... Se você não dá atenção pra mim... Dá nisso, né? Ai, ai... Mas enfim, gente... E aí? O que vocês concluíram? Concluímos que... Já deu pra bola... Vamos voltar pra ordem... É isso aí... Ninguém morreu... Ninguém fez nada... Você contou tudo... Contei tudo... E... A gente também falou um pouco... Do problema dos caras lá... Que... Que... Que tavam junto... Que eles poderiam ser um problema... De vazar informação... Mas agora é tarde... Agora eles devem ter... Podem estar em qualquer lugar... Então... A gente vai voltar pra ordem... Caramba... É... Vocês já estão na ordem, né? Vocês estão no estabelecimento da ordem... A gente tá no estabelecimento da ordem... É... Voltar pra ordem, né? Ah, sim... Sim, sim... Com certeza... Bem... Estabelecimento da ordem, no caso... É... Vocês... Eles meio que tem uma... Uma parceria com uma rede de hotéis ali, né? Então... O pessoal acaba dormindo por lá... É... Então... É isso, sabe? A menos que alguém queira fazer uma última ação fora do... Assim... De reportar... Coisas... Ou... Alguma coisa do tipo... Vocês... Estão no turno livre aqui... Alguém quer fazer alguma coisa específica? Ô, Virgin... Já que você tem a patente mais alta... Por que você não pede permissão pra gente caçar esses... É uma boa ideia... Esses outros aventureiros que... Que podem vazar a informação? É uma boa ideia... Já é uma desculpa pra gente voltar pra lá e... Investigar um pouco mais aqueles canyons... Hum... É uma boa ideia... Dá pra... Dá pra fazer isso mesmo... Bem... Com quem eu poderia falar, Thunder? Pra conseguir informação... Pra... Permissão... É... O... O Lax mesmo... Você consegue falar com ele pra... Pra vocês fazerem isso... Ele está aqui? Ele... Ele... Não... Ele volta só daqui a dois dias... Esse é um problema... Nós vamos ter que esperar pra fazer isso... Uhum... Então... Aproveita que você está todo fodido e descansa... É... É... É o que eu quero fazer, né? É bom... Beleza... Mas é o seguinte... Nós vamos esperar ele voltar... Dois dias... E vamos conversar com ele... Tranquilo... Tranquilo... Então... É... Acho que isso vai pra ficar pra próxima live... Beleza... É... É... Exatamente... Eu só perguntei pra ver se alguém ia querer fazer alguma coisa específica... Antes de... De fechar... Ou... Ou coisa do tipo... Alguém quer ter uma ação aí... Já... Já fala... Fala isso agora... Ou se cai... Isso para sempre... É bem isso... Ou... Até a próxima mesa... Então é isso... Então... Não essa... A próxima... É... É... Então é isso... Pessoal... Essa foi... A live de RPG de hoje... Olha só... Que maravilha... Ninguém morreu... Ninguém... Matou... Só mataram o cavalo... Nossa... Vocês são... Vocês são muito animal... Tadinho dos cavalos... Nossa... Vocês são do mal... Não gostei... Nossa... É matador de cavalo aí... Eu... Tu que obrigou a gente a fazer os testes aí... Eu... Eu... Eu só matou meu cavalo... Quase deixou eu morrer... Eu que... Depois era lá o que eu postei lá no... No... No grupo da Ordem... Eu que... Vou atacando... Homens lagartos... Eu que vou fazendo tudo isso... Né... Tá nóis hein... Sou eu... Sou eu... Ai meu Deus... Bem... É assim... Homem lagarto tem que ser atacado... Não... Bem... Então vamos indo nessa gente... Vamos... Vamos fechar por hoje aqui... Falou pra vocês... Obrigado pela... Pela presença de todos... Espero que vocês tenham gostado de mais uma live de RTPG... E vamos indo nessa... Então bom anime... Até o próximo vídeo... Falou aí gente... Falou... Falou... Gente...